Parece com você, cara. Falei que eu vinha pra festa. Esse cara tá te copiando, hein, mano. Esse cara tá te copiando. Eu acho que ele é do pânico, aquele cara do pânico. É o mano que é... É ele que faz o jeito de tristeza, né? Ah, ele que faz lá com o mendigo lá, né? É ele mesmo. Vamos abrir a matéria com ele, cara. Cuidado, você vai levar uma pandeirada na cabeça, hein. Eu falei que eu vinha pra festa, mano, aí. Olha só, tudo bem, quietinho? Tudo bem, quietinho, quietinho, netinho. Não, o que você achar melhor. Hoje nós trouxemos... É seu irmão, é seu irmão, quietinho. É meu mano, tá chique, olha aí. E aí, mano, hoje a festa vai tá boa. Vai tá da hora. Parabéns pelo seu canal, que sabe. É nosso. Você tá abrindo o canal agora pra todo mundo? Pra todo mundo, pra todas as pessoas assistirem. Cuidado que ele é novo, hein, mano. Cuidado que ele é novo. Não, deixa eu falar, quietinho, quietinho e netinho. Quem é irmão de quem? Quem nasceu primeiro? A gente é mano. Quem nasceu primeiro? Deixa eu te falar uma coisa, mano. Não vai bater e brincar, certo? Tá ali, acabou, certo? Acabou, olha só. Boa ordem. Pela ordem. Obrigado, mano, quietinho. Obrigado, mano, obrigado. É uma festa sensação. Tô falando sério pra você, não me tira. Tá legal. Ah, tá legal. Você não me tira, não. Tá legal. Não me tira, não. Tá legal. Para, para. Valeu. Tá legal. Não. Não corri, não. Tá vendo? Que isso, mano? Que isso? Falei, não. Vem tirar. Não vem tirar. Da área. Tá na área daqui. Da área. Tá na área, mano. Da área. Você não me tira, não. Tá legal. Obrigado.